Continuando então a aula, já que tu já viu a forma de colocar as cordas, uma forma eficiente de colocar as cordas, de encordoar o cavaquinho, para que a corda fique firme, depois tu possa afinar o instrumento e não fique cedendo demais, claro que isso vai depender também um pouco da qualidade da corda, e também, e talvez principalmente da qualidade da tarraxa do instrumento, mas se a gente conseguir colocar a corda de uma forma eficiente, a gente já vai ganhar, e vai ganhar muito nesse quesito da corda ficar, a afinação ficar no lugar por mais tempo. Então agora seguindo eu vou mostrar para ti como tu pode fazer para afinar o cavaquinho, mesmo que seja ainda bem iniciante no instrumento, não saiba, comprou o instrumento agora, chegou em casa, não sabe o que fazer, eu quero te mostrar como afinar o instrumento de uma forma simples, de uma forma que todo mundo pode fazer, sem passar muito perrengue aí, que é um dos problemas para quem está começando, é ainda não ter o ouvido tão afiado, digamos assim, e não conseguir afinar o instrumento. Então, vamos lá. Então compartilhando aqui a tela com vocês, eu estou usando um programinha que ele espelha a tela do meu iPad, mas vocês não precisam fazer isso somente, não é possível somente no iPad, vocês podem fazer isso em qualquer tablet ou smartphone, seja ele iOS da Apple ou Android, porque esse afinador tem nas duas versões. Vocês vão ir aqui na App Store, quando ela carregar vocês vão na busca, se vocês estiverem no Android, vocês vão no Play Store, na loja de aplicativos, e vocês vão digitar assim, N, espaço, track, track é faixa, né? Vamos ver aqui se a gente... é a pista, a faixa, geralmente é um termo usado em programas de gravação, de áudio. Então aqui é esse primeiro que aparece, N-track-tanner, vamos ver aqui, é esse aqui mesmo, tem um que é... esse aqui que é um gravador multipista, mas não é esse aqui, tá? É esse primeiro que é o afinador aqui. Então eu vou abrir porque eu já tenho ele instalado, ele já está aqui na minha área de trabalho, ele é gratuito, tá? E como é que ele vai funcionar? Vamos ver aqui que aparecem umas propagandas no gratuito, tá? Então assim, eu vou falar aqui qualquer nota... Ó, ele vai mudando a nota conforme eu estou falando. Eu peguei com o cavaquinho todo desafinado, justamente para a gente poder afinar ele juntos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tu vai tocar a quarta corda do cavaco, por exemplo, perto do teu aparelho, pode ser do teu smartphone ou do teu tablet, tá? Tu vai ligar o aplicativo e vai colocar ele próximo e vai tocar. Ó, então a nota, como ele está desafinado, a nota que está saindo aqui é um sol. Mas nós sabemos que a quarta corda do cavaquinho tem que ser afinada em ré. Então, obviamente, ele está muito mais grave do que deveria. Eu vou... Então se a corda está mais grave, a nota está mais grave, eu vou puxar, eu vou esticar, né? Eu vou... torcer a tarraxa aqui para o lado que vai esticar, né? Vai puxar a corda. Então a nota vai ficando mais aguda. Então fazendo isso, eu vou tocando e vou vendo que nota que está dando. Estava sol, já passou pelo lá, já estamos no si. E obviamente eu tenho que conhecer a escala, né? A escala cromática, ou pelo menos a sucessão natural dos sons. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu estou no sol, eu tenho que ir até o lá, o si, o dó, e então o ré, que é a nota que eu quero para essa quarta corda aqui. Então, si, eu vou continuar puxando. O detalhe é esse, eu dou a puxadinha e toco de novo. Já estou no dó. Estou chegando perto. Ó, dó sustenido. Então eu estou chegando perto da afinação que eu quero, que é a nota ré. Né? Dó, dó sustenido, ré. Conforme eu vou chegando perto, eu vou puxando, torcendo menos a tarraxa aqui. Ó, o que acontece? Quando ela está assim, ó, vermelho, Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, quando está para o vermelho, significa que a nota está mais baixa do que eu quero. Quando está no verde, significa que ela está mais aguda do que eu queria. Só que aqui nesse caso, eu ainda não cheguei no ré. Estou chegando. Ó, então como eu estou tocando e está vermelho ali, está aparecendo o ré, é que eu estou falando, talvez ele pegue uma outra nota, mas eu vou tocar sem falar. Então como eu estou tocando a nota ré e está mostrando ali naquele medidorzinho, que ainda está vermelho, significa que ela está muito baixa, que ela está muito grave. Eu tenho ainda que puxar até aquela bolinha branca ficar no centro ali, sem flechinha para nenhum lado, sem aquele tracinho para nenhum lado, nem vermelho, nem verde. Agora passou. Está muito agudo. Eu vou puxar e vou voltar um pouquinho. As vezes a tarraxa tem uma folguinha, como é o caso dessa tarraxa aqui, que é uma tarraxa baratinha, e demora, para ele não andar tão bem uma distância pequena, aquela torcidinha de leve não funciona tão bem em uma tarraxa barata. Por isso que é legal investir em uma tarraxa de qualidade. Mas então está. Estamos aqui no ré. Beleza. Está no meio a bolinha ali. Ok. Então agora eu vou começar a afinar a terceira corda. A terceira corda é a nota sol. Só que ela está dando dó sustenido. Meio dó sustenido, meio ré. Então, dó sustenido, ré. Ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol. Tem que subir ela ainda. Ela está muito grave. Ela está mais grave que o ré. Então beleza. Eu vou puxar da mesma forma. Mi. E eu tenho que chegar no sol. Fá sustenido. Fá sustenido. E agora vai chegar no sol daqui a pouquinho. Chegou no sol, mas ainda está grave. Está lá para o lado vermelho e ainda tem que subir mais a nota. Até chegar a bolinha branca no meio. E aí? Olha. Isso aí. Bolinha branca. Fechou. O que acontece? Como eu estou puxando a corda, esticando a corda, eu vou forçando a estrutura do instrumento. Do cavalete para a tarraxa, eu vou forçando. Vou fazendo com que ele fique, enfim, como se eu estivesse abaulando ele. Claro que ele não vai fazer esse movimento de uma forma que a gente consiga ver a olho nu, mas a madeira, ela se mexe nesse processo. Ela se acomoda, ela trabalha. Então uma vez que eu afinei aqui e deixei afinadinho, eu vou lá e confiro de novo a nota ré que eu tinha acabado de afinar. Com certeza ela vai estar mais baixa porque o fato de eu puxar a corda sol fez com que puxasse o instrumento e a corda baixasse a afinação. Olha. Viu? Ela está mais baixa. Eu tenho que dar mais uma puxadinha. Olha. Aí. Fechou. E assim eu vou fazer nas outras cordas. Então agora eu vou fazer no Si. Nossa, está dando... Está muito mole, né? Não precisa nem... Não precisa nem ouvir para ver que está desafinado. Está dando um Si. Está uma oitava abaixo, né? Eu tenho que puxar. Dó, Dó sustenido. Fé. Mi. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. A próxima é o Si. Si. Está baixo. Está no vermelho. Então eu vou puxar até ele ficar o mais no meio possível. Aí. Si. E agora eu vou conferir as outras duas. O Ré já abaixou um pouquinho. E agora o Sol baixou um pouquinho. E agora o Sol baixou um pouquinho. Cheguei no Sol, volto para o Ré e volto no Si. Show de bola. Vou puxar um pouquinho aqui. Ele voltou. Show de bola. E aí eu vou pegar a última nota que é o Ré. Está no Sol sustenido. Eu tenho que puxar até a nota Ré. Lá sustenido. Si. O Si aqui está igual a segunda corda. Tem que ser mais agudo, né? Dó. Dó sustenido. E vai chegar no Ré daqui a pouco. Chegou no Ré. Agora só está muito baixo. Está no vermelho. Aí. Agora que chegou no Ré, eu vou conferir as demais notas. Ó. Baixou um pouquinho o Ré aqui embaixo. Aí o Si e o Ré de novo. Agora está afinadinho. Outra forma que eu tenho de fazer. Vou desafinar aqui o Ré. Aí já tem que fazer mais de ouvido. E vocês já podem fazer como uma forma de praticar o ouvido mesmo. Afinou o Ré aqui pelo metrônomo. Óbvio que agora eu soltei a corda Ré lá. Ele vai afrouxar aqui. Ele vai ficar mais agudo que eu soltei a corda. É normal. Como eu disse, o instrumento vai trabalhando. Ele se mexe. Óbvio que não é notável a olho nu. Mas a madeira se mexe. Porque a pressão que as cordas fazem entre a tarraxa e o cavalete. O cavalete aqui é gigante. Então quando a gente mexe, sobe a afinação ou afina baixa a afinação frouxando a corda. O instrumento se movimenta. Então vamos lá. Eu posso igualar o som dessas duas notas Ré. Óbvio que o Ré agudo é uma oitava acima. Então é mais agudo. Posso usar de ouvido. Olha como mudou a afinação do Si depois que eu puxei o Ré de novo. Agora vamos lá. Tá desafinado. Ré. Ré. Então esse afinador é legal porque ele vai te dar, além das notas aqui. Vamos baixar um pouquinho esse Ré que tá um pouco alto. A gente vai refazendo aqui, afinando literalmente. Fazendo um processo de sintonia fina aqui depois que a gente chegou na nota certa. E testa, geralmente eu testo com um acorde de Sol. A corda solta é Sol, né? Eu faço Sol aqui pra ver se tá afinadinho. Então esse afinador, além dele dar pra vocês a nota aqui no meio. Ele dá um espectro aqui pra vocês terem uma noção de onde essa nota tá soando. Aqui ó, 10k, 100 hertz, né? Menos 30 dB aqui, o grave, né? Então ele, aqui o volume mais 30, menos 30. Então vocês veem quanto tá soando cada frequência. 1k hertz, 10k hertz, 20k hertz, 100 hertz, enfim. É pra vocês terem uma noção de que frequência cada nota soa, né? E aqui embaixo ele dá também, se eu cantar aqui, ele vai dar aqui a frequência. Por exemplo, se eu tocar o Lá 440. Ele vai dar ali, 440 e um pouquinho, um ponto, alguma coisa. Mas é o Lá 440. E ele dá a notinha aqui, Lá. Quer ver? Né? Ó, aqui. 440 hertz. Tá? Aqui. 884 hertz. Então ele ensina pra gente a frequência de cada nota. A frequência correta de cada nota. O que é muito legal. Tá? Porque a gente, além de aprender a afinar o instrumento, ainda aprende sobre as frequências de cada nota. Isso é muito útil. Depois, quando a gente for tocar, tocar num palco, tocar com equipamento de som, a gente poder entender em que frequências o instrumento soa pra poder saber melhor como equalizar ele de uma forma mais eficiente. Tá? Então, esse aplicativo aqui é um aplicativo, no caso eu tô usando no iPad aqui, mas vocês podem usar em qualquer celular ou tablet, Android ou iOS, tá? Ele é esse aqui, esse iconezinho aqui, ó, que eu tô clicando aqui em cima, vou fazer uma sombra nele aqui e abrir. Tá? Chama AnyTrack Tuner. Tá aqui. Vou botar maior aqui pra vocês verem. AnyTrack Tuner. Tá? E vocês baixam ele de graça, como eu mostrei aqui, na App Store. Tá? Tá aqui ele no primeiro resultado. Afinador AnyTrack. Tá? Ele é cromático, então vocês viram aqui, eu afinei o cavaquinho, pode afinar qualquer instrumento, porque ele dá qualquer nota de qualquer instrumento, ele é cromático. Tá? E vocês têm aí a maneira correta de afinar o cavaquinho. sempre se ligando que depois que puxa uma corda, ela vai dar uma trabalhadinha no instrumento, tem que ir lá voltar e conferir se tá mesmo bem afinadinho. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço. Tchau.